Bom dia a todas, bom dia a todos. Está aberta a sessão da nossa segunda Câmara. Cumprimento o doutor Mário, o conselheiro Polanco, a conselheira Dulce, o João. Passamos aos processos, processo 24.148. Passa a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco. Esse processo trata do não envio da folha de pagamento de demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. Aqui em descumprimento, a resolução TCE-102-2016, da Câmara Municipal de Porto Valt, Ivaneto Dias de Oliveira. Quarto trimestre de 2017, julho e agosto. Citação foram ocorridas, tenho opinião, o MP, o Ministério Público, opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigada. Senhor conselheiro, passa a palavra ao nobre procurador. Senhor presidente, senhor conselheiro Polanco, senhora conselheira Dulce, como dito, trata-se de processo que cuida de descumprimento da resolução nº 102, que dispõe sobre o envio de atos de pessoal e de outros dados da folha de pagamento, especialmente de acompanhamento da despesa com o pessoal. Neste caso, vindo da Câmara de Porto Valt, verificou-se que o gestor não encaminhou os dados do quarto trimestre do ano passado, o que levou à análise e a sugerir a citação do responsável para a defesa e, caso não apresentasse, aplicação de multa. O responsável não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Em consulta ao Sistema de Controle de Atos de Pessoal, ou SICAP, verificou-se que a Câmara não enviou, até a presente data, 18 de janeiro deste ano, os dados em questão. Razão por que a doutora Ana Helena opina pela aplicação de multa ao responsável, com base no item 4º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, ao parecer. Ao parecer, excelência. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Voto, senhor presidente, novo conselheiro, procurador, pela notificação dos gestores e a observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento da Resolução TCE-102 de 2016, sob pena de responsabilidade, logo após, pelo arquivamento dos autos. Eu voto. Obrigada, senhor conselheiro. Como vota a conselheira Dulce? Ele multou, foi, eu não ouvi. Não. Só a notificação. Esse aqui já é o 4º bimestre de 2017, de atos de pessoal. Não tem a multa, não? Ele justificou? Eu entendi que não... Justificou, não é? Ele justificou? Ele apresentou defesa? Defesa, é. Ele justificou? Porque já chegou, não é? Ah, ele mandou. Só me lembrando, eu não sei, doutor Mário, nesse caso, quando está vindo em tempestade dos atos de pessoal, a gente está multando? Ele mandou, então? Ele mandou, mas de forma tardia também, não é? Mas foi muito? Não, aqui, até o dia 18 de janeiro, não tinha enviado. Mas enviou depois. Aí ele fez a consulta, então, ao sistema? Ao sistema. Aí não está pagando, porque aquele outro não é de atos de pessoal, não é? Ah, tá. É de contabilidade. Entendi, então, as informações vieram, então, é isso mesmo. Mais tardiamente, não é? Então, é só notificação, não é? É, eu vou votar, então, com o conselheiro relator. Então, eu também voto para completar a coro, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 20.510. Da mesma forma, eu solicito o julgamento em bloco dos processos de ordem da pauta de 2 a 5. Ouço o Ministério Público de Contas. Prossega, senhora. Conselheira Dulce. De acordo. Eu também, de acordo. Pode prosseguir, conselheiro. São processos de aposentadoria. O 20.510 é a senhora Marina Antônia Quisostomo Monteiro. O 21.615 é Emerson Carneiro da Costa. O 15.055 é Maria Bezerra Negreiros. E o 3.756, Francisca Nunes de Sousa. Em todos tem um relatório técnico da 4GCA e o Ministério Público opinou nos autos. É um relatório. Obrigada. Conselheiro, passa a palavra ao novo procurador. Excelência, muito resumidamente, todos os casos preenchem seus requisitos de legalidade. Por essa razão, o número 5 trata-se de uma reserva remunerada, o restante é aposentadorias de servidores civis. Portanto, opinamos pelo registro das matérias nesta corte, dada a presença da legalidade a respeito. É o parecer. Por não. Então, os pareceres. Por não. Senhor procurador, passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O entendimento é mesmo, registro das aposentadorias na corte. Encaminhar a cópia dos feitos para o acto de previdência. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. E logo após, pelo arquivamento dos autos, eu voto. Obrigada, senhor conselheiro. Como vota a conselheira Dulce? Acompanho os votos do conselheiro relator. Acompanho também o voto do conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra. Agora, com o processo eletrônico 1, 2, 5, 4, 5, 4. Da mesma forma, eu solicito aqui o julgamento em bloco do processo da ordem da pauta dos 6 ao 9. Conforme já a deliberação, pode continuar, conselheiro. O processo 125.454 é da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar. O responsável é o James Pereira da Silva. O período réu é do segundo trimestre de 2016. O outro, os quatro são deles. Um é do primeiro trimestre de 2016, do segundo trimestre de 2016, o outro é do terceiro, o outro é do quarto. E o último é um réu, um relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, do primeiro quadrimestre, também de 2016. O relatório técnico é da segunda EGC, em todos os processos tem parecer ministerial. É um voto, senhor presidente, ou é um relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Os presentes processos, eles se enquadram na papeleta de julgamento número 1 de 2017, que reconhece perda de objeto de processos de relatórios da LRF, relativos aos primeiros períodos de 2016 ou anteriores, e que não tem nenhuma providência de ser tomada. Nesse caso, é uniforme nossa opinião no sentido do arquivamento dos processos, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Por favor, pelo arquivamento do ministério, esse é o voto, sem julgamento de mérito. Obrigada, senhor conselheiro. Como vota a conselheira Dulce? Com o relator. Voto também com o relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 23.623. Agora, com a palavra, a nobre conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador, doutor Mário Sérgio Nery, conselheiro Ronald Polanco. Trata-se de processo autônomo aberto após a comunicação encaminhada pela Vara do Trabalho, deputada Solândia, objetivando a apurar infração cometida pelo então prefeito, o senhor Humberto Gonçalves Filho, em razão da contratação do senhor Jurandir Moçambit, da Silva, em janeiro de 2013, para desempenhar a função de chefe de marcenaria, e, em observância, o disposto no artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal. A DAFO, via 4º e GC, manifestou-se as folhas 20 e 23 pela citação do responsável e aplicação de multa. Em homenagem aos princípios constitucionais, foi o gestor citado para oferecer defesa, contudo, ele apresentou os seus esclarecimentos dentro do prazo legal. Antes de determinar a citação e considerando a necessidade de instruir o feito, foi determinada a expedição de ofício à Prefeitura de Assis Brasil, requerendo o envio no prazo de 10 dias da portaria nº 36, 2013, e esclarecimentos quanto à contratação noticiada e à vara do trabalho, solicitando informações quanto à execução em trâmite naquela comarca. Por meio do ofício, deputada Solândia nº 1615, de 31 de maio de 2017, o juízo da vara do trabalho informou a correção do valor em execução após a retificação de erro material detectado na respeitável sentença proferida. Diante da ausência de manifestação da Prefeitura de Assis Brasil, inclusive após a reiteração, foi solicitada à presidência instauração de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor, considerando o não atendimento à diligência determinada por essa relatoria, nos termos do inciso 4º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, bem como a citação do senhor Humberto Gonçalves Filho para esclarecimentos quanto à apontada irregularidade. Por meio do ofício 217, subscrito pelo atual prefeito de Assis Brasil, o senhor Antônio Barbosa de Souza esclareceu-se que a ameação do senhor Jurandir Moçambique da Silva se deu para exercício de cargo em comissão, portanto, de livre nomeação e exoneração, e encaminhou a cópia da portaria nº 36, de 2 de janeiro de 2013. Em relatório complementar, a DAFA, apreciando os argumentos expostos, se manifestou pela aplicação da multa prevista na legislação desta Corte, pois, a despeito da legalidade da contratação do servidor em cargo de provimento em comissão, o gestor responsável deixou de realizar tempestivamente os depósitos fundiários, acarretando ao município os zonas da mora, juros e multa, que alcançam o valor de R$ 198,31. O Ministério Público Especial, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 83 ao relatório. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho sobre a admissão irregular do senhor Jurandir Moçambique da Silva, pelo município de Assir, Brasil, entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de outubro de 2014, ali considerada nula a falta de concurso público, mediante a condenação à verba de FGTS e a créditos ilegais. A instrução apontou como responsável pelo caso o senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito à época, que citado não apresentou defesa. O atual prefeito da municipalidade, senhor Antônio Barbosa de Souza, acostou documentos que atestam que o reclamante exerceu, em 2013, cargo em comissão na origem, entre 1º de janeiro a 1º de julho daquele ano. Independentemente da referida documentação, o assunto transitou em julgado, causando prejuízo, segundo a avaliação, de R$ 198,31, sem contar que no período da ocupação de cargo em comissão não caberia recolhimento de FGTS, caso não houvesse reveria. Nessas condições, e apesar do pequeno valor, R$ 198, quase R$ 200, que fica realmente pequeno para se cobrar, pode valer a cobrança até mais do que a recuperação, concordamos com a imputação do referido débito, apesar de pequeno, ao senhor Humberto Gonçalves Filho, a favor do Herário de Assis Brasil, com base no artigo 103 da Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo do acréscimo de multa, por conduta enquadrável no item 2º do artigo 89 do mesmo diploma legal. É o parecer. Obrigada, doutor Amar. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Disposto e consoante às manifestações da DAF e do Ministério Público de Contas, estando caracterizada a infração, o artigo 2º da Lei nº 5.107, de 66, voto pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, ao senhor Humberto Gonçalves Filho, ex-prefeito municipal de Assis Brasil, no valor de R$ 357 a ser recolhido em favor do Tesouro, na hipótese de descumprimento, a sua cobrança deverá ser procedida pela via judicial. Consciência é o responsável, e, após a formalidade, o arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, conselheira. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Eu acompanho também o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, com o processo 14.247. Senhora Presidente, eu gostaria de votar em bloco, porque são duas aposentadorias e uma reserva remunerada. Pois não, conselheira, conforme a decisão, pode continuar. Trata-se de apreciação da legalidade de registro, da concessão de aposentadoria no processo 14.247, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, ao senhor Francisco Mendonça da Silva, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, o número 149.730, proventos proporcionais, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 4. O processo 21.616 é da senhora Maria Lúcia Rogério da Silva, também da Secretaria de Estado de Educação, o número 149.136, dígito 1, proventos integrais, no cargo de professor de nível superior 30 horas, classe 2, referência J. O processo 18.967 é reserva remunerada, transferência, do terceiro sargento PM Zacarias Cavalcante dos Santos, proventos calculados no soldo da graduação de segundo sargento PM, decreto estadual 6.357, de 11 de setembro de 2013. A manifestação da área técnica que encontra-se em todos os processos, e também a manifestação do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Entendemos que há legalidade em todos esses casos da mesa e propomos, então, o registro das matérias neste âmbito. O primeiro caso, eu fui o subscritor do parecer e pedi, além do registro, a correção do ato de proventos, porque foi feito em proporcionalizando a base do cargo, no caso, 1.307,70 reais. Porém, acredito que, como outros que já vi, apesar desse equívoco do Acre Previdência, não houve prejuízos ao beneficiário, e, neste caso, o beneficiário já até faleceu, em fevereiro de 2011, não deixando pensionistas conhecidos. Portanto, em todos os casos, pedimos registro, dado o reconhecimento da legalidade a respeito. São os pareceres. Obrigada. Doutor Mário, eu passo a palavra à nova conselheira relatora. Esse processo tem realmente um dado interessante, como bem explicou o doutor Mário, e o Acre Previdência, quando ele foi realmente chamado a fazer a correção, ele informou que esse servidor aposentado faleceu em 16 de fevereiro de 2011 e não deixou pensionistas, razão pela qual eles não corrigiram o valor dos proventos. Mas, em todos os processos, o meu voto é pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro nesse Tribunal de Contas das aposentadorias e transferência de reserva remunerada, encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, ciência aos servidores que estão vivos, e após as formalidades, o ativamento dos autos. Obrigada, conselheira. Como vota a conselheira Polanco? Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Presidente, eu peço desculpa porque eu cometi aqui uma falha. No processo 15.873, que é o processo de número 12 da pauta, ele não foi aqui julgado porque eu o retiro de pauta. Ah, está. O processo 15.873... Por não. É, porque eu peço desculpa por não ter avisado, é que ele está com um problema no cálculo realmente do servidor aposentado. Então, ele, esse processo, ele vai ser devolvido ao ato de previdência para correção de valores. Por não, conselheira. Então, ele está retirado de pauta. Por não. Processo 24.159, eu vou relatar os processos aqui. É um processo para apurar a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCE 87, referente ao quarto trimestre de 2017, do Serviço Social de Saúde do Acre Pro Saúde, responsável é o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, e tivemos a ata que define essa situação, e o nosso procurador, doutor Sérgio Cunha Mendoza, pronunciou-se ao feito. É o relatório. Passa a palavra ao nobre procurador. Trata-se de processo aberto por solicitação da DAF, com vícios a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações cobradas pela resolução 87. A terceira IGCE verificou o descumprimento da referida norma, sugeriu a citação do gestor sobre pena de aplicação de multa. Citado o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Pró-Saúde, este apresentou defesa, dando origem ao relatório complementar de fores 42 a 45. Verifica-se que houve o descumprimento da citada resolução, com base no seu artigo 19, tendo em vista a não apresentação das informações, falta passível de aplicação de multa, por grave infração à norma regulamentar. Observa-se que as remessas vêm sendo enviadas a esta corte em documentos impressos, pois o responsável alega em sua defesa que não há compatibilidade entre os sistemas e que está buscando alternativa para o envio dos dados eletronicamente desde 2016, tempo razoável para a adequação aos dispositivos estabelecidos pela resolução 87. Desse modo, e considerando que a resolução já conta com mais de quatro anos de sua vigência, prazo mais que suficiente para que os jurisdicionados fizessem as adequações necessárias ao seu fiel cumprimento, este Ministério Público de Contas, com o seu procurador-chefe Sérgio Cunha, opina pela aplicação de multa ao responsável, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Então, eu vou no mesmo sentido, aplicação de multa de 3.570, porque ele mandou, mas ele mandou no dia 25 de janeiro de 2018. Então, conforme a nossa ata que a gente liberou, que seria até o 3º do mês de 2016, até cinco dias corrido, então, o voto seria aplicação de multa de 3.570, a determinação do atual superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre para o Saúde, que observa as obrigações previstas na resolução 87, remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferido da diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e após formalidade de estilo remessa para os autos ao arquivo. É o voto, senhores conselheiros. Como vota o conselheiro Rono de Polanco? Eu acompanho o voto. Conselheira do SINER? Eu acompanho o voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 24.026, apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da resolução TCE-102, 2016, referente ao terceiro mês de 2017 do FUNDEP do município do Bujari. Também foi instaurado o processo no intuito de apurar responsabilidade. E o doutor João Isidro pronunciou-se ao feito. É o relatório. Passo a palavra ao novo procurador. Pretende-se apurar responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito e gestor do FUNDEP de Bujari, pelo descumprimento da resolução 102, que dispõe sobre o envio por meio informatizado da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. A análise verificou que o gestor não encaminhou as informações atendentes a referida à norma relativas ao terceiro bimestre de 2017, pugnando pela audiência. Devidamente notificado, o responsável quedou-se inerte, conforme certidão nos autos. O processo foi remitido ao Ministério Público, ocasião em que propusemos o retorno dos autos à instrução no sentido de informar se os dados omitidos foram encaminhados em conjunto com os dados da Prefeitura. O que foi constatado e tinham sido encaminhados conjuntamente, razão por que, em resumo, o procurador João Isidro opina pelo arquivamento dos autos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Então, vou direto ao voto. Determinação atual gestor do Fundeb do Bujari para que observe as obrigações previstas na resolução, especialmente o artigo 1º e 4º do Opina de Responsabilidade, em termos do artigo 8º da mencionada norma, devendo as informações relativas à Prefeitura Municipal ao Fundeb ser encaminhada em arquivo distinto. Remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferido do diretor de auditoria financeira e orçamentar para acompanhamento e, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira do Sineiro? Com licença. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Conforme deliberação, eu vou pedir licença para votar o 17, o 18 e o 19 juntos, já que tratam de apurar responsabilidade. O 23.958, na possível contratação irregular da servidora Maria Cristina Souza do Nascimento, Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o responsável, o senhor José Raimundo de Souza da Silva. O 23.956, é por responsabilidade na contratação irregular da servidora Maria Francisca Rodrigues da Silva, o responsável, também, José Raimundo de Souza da Silva. E o 23.974, é a responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Maria Lúcia Santos da Rocha, Prefeitura Municipal de Sena Madureira. É o responsável, o senhor José Raimundo de Souza da Silva. Todos eles tiveram, os dois primeiros, o parecer da doutora Ana Helena e, o último, o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. São os relatórios. São processos abertos depois de comunicação da Justiça do Trabalho, informando da contratação irregular, o primeiro caso em Sena Madureira, o segundo caso também em Sena Madureira, aliás, todos os casos em Sena Madureira. Não tinha prestado atenção. Pois bem, segundo a opinião dos dois processos, não se reconheceu a presença da prescrição para multa cabível ao caso e a recomendação da doutora Ana Helena é pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, responsável pelos dois casos, reconhecendo sua excelência de que não havia a ocorrência da prescrição a demover a pena. E, no caso do meu, do processo em que figurei, um procurador tem responsabilidade também do senhor José Raimundo de Souza Silva, prefeito da época, e por sua manutenção, o senhor Osmar Serafim de Andrade, que citados não aproveitaram a oportunidade. Apesar do pequeno valor, concordamos com a imputação do débito e com secretários proporcionalmente ao senhor José Raimundo de Souza Silva e Osmar Serafim de Andrade, a favor de Sena Madureira, com fulcro no artigo 103, sem prejuízo da aplicação de multa por conduta enquadrável no artigo 89. Eu vou explicar aqui que tenho pedido, independentemente do valor, cinco reais que seja, porque a legislação, e nós estamos recorrendo, eu só para explicar, estamos recorrendo e vamos recorrer, se nesses casos não forem reconhecidos, porque não é dado legalmente ao julgador da corte liberar débitos reconhecidos apurados, sejam eles pequenos. É dado deixar de cobrar, na forma do artigo 103. Então, aqui tem um pequeno débito, e eu peço reconhecimento proporcional aos dois implicados, além da multa que tem sido dada a razão de 357 reais para essas hipóteses. É o parecer. Obrigada, doutor Mário. Vou direto, então, ao voto, porque o primeiro dá 72,98 reais, o segundo, 121,17, o segundo, o terceiro, 29,26 reais. Eu respeito, mas eu não tenho pedido, porque eu estou colocando aquela de pequena multa. Então, eu vou, aplico a multa aos responsáveis mencionados, fundamentado no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de 357. E, no caso do último, entra também os dois primeiros, a multa é para o senhor José Raimundo de Souza da Silva, e o último, que é o 23,974, vai tanto para o senhor José Raimundo de Souza da Silva, como para o senhor Osmar Serafim de Andrade, porque está mantendo. Na hipótese de descumprimento, proceda a cobrança via judicial nos termos do artigo 23, ciso 3 e 63, ciso 2, da Lei Complementar Estradual de 93, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho os votos. Conselheira Dulce? Acompanho o voto. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu também, conforme deliberação, eu vou pedir para que eu possa votar em bloco as três últimas aposentadorias, os três últimos processos da pauta, é a aposentadoria da servidora Terezinha de Jesus Ferreira Lima, a aposentadoria da servidora Maria Irassema Silva Gonçalves e a aposentadoria da servidora Maria Rosa Capistano Valente. Elas foram todas analisadas pela nossa quarta IGCE. Aqui ela vem toda colocada, no caso, cargo de professora e também de apoio administrativo, as duas últimas de apoio administrativo. Cumpre ressaltar que os atos de fixação dos proventos não exigiram nenhum pagamento irregular, assim como referente às promoções ocorridas anteriormente à Lei Complementar 274 de 2014, especificamente no caso da professora de nível superior P2, especialista em educação, não serão mais objeto de análise com essa relatoria, pois existe o acordo já extrajudicial. Então, em todos, houve o posicionamento do nosso Ministério Público de Contas na figura do doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Em todos os casos, o Ministério Público reconhece legalidade nas concessões e sugere o registro das matérias na Corte. Só que, no primeiro caso, doutor João Isidro, não sei se eu poderia até, sua Excelência, esclarecer se o acordo judicial também alcança ao pessoal de apoio administrativo. Não, só a professora. Então, pronto. Então, fica valendo para o primeiro caso, não só o registro, mas a notificação da servidora, a senhora Terezinha de Jesus Ferreira Lima, tendo em vista que foi demonstrado nos autos que ela teve prejuízos em alguns enquadramentos, para que tome conhecimento, pelo menos, e por evidência que entenderam adotar. São os pareceres. Obrigada, doutor Mário. Então, assim, sendo o voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões e caminhamento de cópia do processo de atitude de previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dulce? Com voto, excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que, graças a Deus, terminamos a pauta. Passo, então, as comunicações. Passo a palavra ao nobre procurador. Excelente, só que se avizinha aí o dia das mulheres, era fazer o registro, parabenizar as mulheres, especialmente da corte, pelo acesso a esse trabalho e pelo seu desempenho e desenvolvimento, que pode muito fazer pela nossa corte. mandado aqui um abraço para minha mulher, minha filha e saudades da minha mãe. É isso aí. Obrigada, doutor Mário. Passo a palavra ao novo procurador. Desculpa, ao doutor Ronald Polanco. Parabenizar aqui muitas... Eu fiquei emocionada. O Dia Internacional da Mulher, a luta pela liberdade, a conquista dos espaços. E a gente tem que continuar abrindo. Ainda permanecem as... Algumas situações, a remuneração ainda é mais baixa. No geral, as ocupações não são as melhores. Ainda há muito espaço para se avançar. E, mesmo assim, também nas empresas, além de remuneração e espaço, que estava vendo hoje, o pensamento feminino está sendo cada vez mais absorvido, como tem mais paciência, mais potencial para entender o que está acontecendo nos últimos anos no mundo. Então, o homem é muito rápido nas decisões, não pensa, às vezes, no pensamento feminino. Então, isso é um avanço que pode contribuir para... que a sociedade absorve, contribuir para viver melhor, se viver melhor. Então, vamos comemorar. e amanhã acho que vai ter novamente o dia especial e tem sessão. E é isso. Parabéns às mulheres da casa. Obrigada. Conselheiro Paulano, conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Dá um bom dia a todos. Cumprimentar e agradecer a todos que nos ajudam aqui na sessão. E também registrar a importância desse dia, que é dedicado à reflexão sobre a necessidade da igualdade entre os gêneros. Hoje mesmo saiu a matéria no UOL, já mais uma vez, as mulheres ganham menos que os homens e gastam mais tempo com seus familiares. Então, é uma luta que prossegue, mas certamente os avanços são grandes. Trabalha fora e... Trabalha fora e tem que ainda fazer o equilíbrio familiar. É uma função muito importante da mulher. Mas amanhã também é um dia em que nós vamos estar aqui refletindo um pouco sobre isso, mas deixar esse registro e parabenizar todas as mulheres, não só as do tribunal, mas as mulheres de uma forma em geral. Obrigada, conselheira. Eu quero também dizer que, além de tudo, do Dia das Mulheres, eu ainda ganhei um presente. Vou ter duas netas. Minha filha ontem já vimos, são gêmeas, e duas meninas. Imagina, olha o presentão. Do Dia das Mulheres. Então, só gostaria de agradecer as palavras e dizer que agradecer a todos que ajudaram na realização da sessão. e convoco outra para a Dia e Hora Regimental. do Dia das Mulheres. Tchau.